Bom dia, boa tarde, boa noite, nesse dia 22 de maio de 2021 e uma ótima madrugada para o dia 23, domingo amanhã. Gente, estamos aqui na barragem de retenção do Rio Jaguaribe, como nós falávamos no meio da semana, que o dia 16 poderia ter sido o último domingo onde nós teríamos a barragem oferecendo condições de banho para aqueles que estavam afim de tomar o banho. Era essa a mensagem que a gente passava. E não é muito animadora comparando domingo amanhã com o domingo passado, mas, na verdade, o que nós temos a informar para todos vocês é que, com certeza, baixará, digo com certeza porque não se tem previsão de chuva, se Deus mandar chuva, aí amanhã está um show aqui, mas a previsão é que amanhã teremos muito pouca água passando sobre a barragem. Hoje nós temos aqui uma média de 120 metros da barragem, aproximadamente, com a conotação de que tem 2 centímetros de água, com a média de uns 120 metros, que ela não é totalmente plana, beleza? Ela não é totalmente plana. Então, uns 120 metros, aproximadamente, indicam o volume de água satisfatório no dia de hoje. Amanhã deverá estar em torno de 70 metros, né? Porque ela continua baixando. E para todos vocês que estão distantes, estão querendo vir, até amigos da área técnica de televisão, que eu não esperava, que estão querendo informações para tentar um banhozinho para ficar de recordação, né? Temos amigos aí do Sebrae, amigos dos Correios, das grandes cidades, e diversos amigos que estão espalhados por esse Cearázão, Nordeste, Brasil, meu Deus. Quem desejar vir participar de encontros familiares, venha, traga a preventiva criminal, use a máscara, estando próximo às pessoas. Durante alguns minutos ela contribui bastante. Depois a salivação da boca e as secreções do nariz começam a complicar, e o gás carbônico começa a trazer problemas. Isso todo mundo já sente, né? A mídia não fala, a grande mídia não fala, mas todo mundo já sente. Portanto, pessoal, a previsão para amanhã não é muito animadora com relação ao volume de água da nossa barragem, mas dará para tomar um banho sim. E para aqueles que acham que o balneário, a parte das crianças está funcionando, nada disso funciona. Até porque foi feito um trabalho de mídia muito forte em cima, mas quem veio para cá voltou tão triste, viu? Encontra os amigos aí pessoalmente, ou então pela internet, vieram para cá, quando chegaram aqui, viram muita coisa na mídia, mas quando vieram na prática, meu Deus. Mas a verdade é, oferecimento de banho é aqui no Rio, e ainda pedindo para você se prevenir para não trazer ou levar problema para casa. Tá bom, pessoal? Então, estamos aqui tentando mostrar um pouco aqui. Você vê que na parte mais baixa, que faz parte desses 120 metros aproximadamente, você vê que a água cai com muita fragilidade. E chegando ali em frente, que eu vou tentar mostrar, que tem aqui a questão do trânsito, tem a questão de evitar de causar danos aos pés, queremos informar para todos vocês de que na região de Jaguaruana e Russas continua baixando forte, estive lá no Rio Palhano, que estava oferecendo o volume de água para a represa do Rio Palhano, também baixando forte, nós não temos nenhuma oferta de água. E para quem acreditou em propaganda enganosa, ou para quem divulga, inventa e divulga informação duvidosa, infelizmente ninguém mandou água para essa barragem, ninguém, só Deus. E foi de chuva, nem os açudes mandaram, ok? Quando você vê a informação de que alguém mandou água para cá, pode desmentir. Ninguém mandou água para cá a não ser Deus, foi de chuva, nem o açude mandou água para cá. No momento, os 700 litros que estão sendo liberados no Castanhão, ele se dilui praticamente até a altura de Limoeira do Norte, é só para manter o rio ativo. Aqui você observa que a barragem começa a ficar descoberta, ok? E aqui nós já temos um percentual bom dela, uma média de uns 25 metros, onde nenhuma gota de água passa mais sobre a nossa barragem, tá bom? Então, a informação para você que quiser vir amanhã, dia 23, venha já ciente de que o balneário não está funcionando, e que a parte do rio se encontra dessa forma. Eliezer, membro da ABENFOL e do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Baixo Jaguaribe, trazendo informações para você, roguemos a Deus para que hoje um milagre aconteça. Chuva na região de Jaguaruana, Rússia, Limoeira do Norte, aqui nas imediações do Rio Palhano, e nós possamos ter um volume de água satisfatório amanhã. Seria um milagre, mas com as bênçãos de Deus, é o que nós temos para oferecer para vocês, trazendo a verdade. Quem desejar vir para a nossa região, vem ciente de que amanhã a barrageminha terá muito pouca água e o balneário não funciona. Que Deus nos abençoe e que possamos viver em paz e use a preventiva criminal. Bote a máscara estando ao lado de pessoas para evitar de trazer problema e levar problema para a sua casa. Boa sorte a todos!